Como é que ele está? Ele está restindo? Não vai, Tati. Se eu tiver aí, cuidado. Deixa eu pegar o outro gancho lá, que é maior. Vai ter que sair aí. Vem aqui, filma aqui, ó. Eu quero, eu quero! Tá um porto, Pavela? Tá um portão. Tá um portão. Tá um portão. O que é que é que? Tá um portão. Não, mas que fecha, que fecha, que fecha. Aqui fecha. Aqui fecha, que fecha. Tá um portão. Tá um portão, pô, pô. Você vai com essa resista aí A gente vai te prensar aí, Deus Não vai sair com a dificuldade Vou fazer a massa aqui Eu passo com o soco do pescoço dele Aí é o bravo, ó Mas continua rodado, cara Ele vai espilar Isso, mas continua rodado Ele não consegue sair daqui de uma vez De verdade Ele é muito grande assim Ele entrou com dificuldade Esse aqui vai ficar pra história